é legal, olha lá, olha lá, afundou aí galerinha do canal, hoje nós vamos fazer uma pescaria aqui pegar uns peixinhos para nós estarmos colocando no tanque e o meu amigo nanado aí, nós vamos levar os peixinhos para botar lá no nosso lago, lá em casa que hoje a água está mostrando que nós vamos pegar coisa grande aí você que nos acompanha, um abraço, Deus abençoe a tua vida vamos ver o que Deus preparou para nós hoje o meu amigo ali já está puxando é isso aí pessoal, se você está gostando da nossa pescaria, deixe seu joinha compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer e vamos mostrar daqui a pouco umas puxadas bonitas para vocês ó, meu amigo está lá, vou aproximar a rolinha aqui já vai pegar um bruto lá meu companheiro já pegou um grande lá em cima o meu está dando uma beliscadinha aqui e vamos ver o que nós vamos pegar aí pessoal nós vamos pegar muito peixe grande hoje hoje ele está prometendo aí a água está bem na cor certa, né o nanado a água está bem na cor hoje a água está bem na cor vou pegar o peixe grande hoje o peixinho que nós vamos pegar hoje aí galera, nós vamos levar tudo lá para o nosso lago o lago JBR Pescarias não é o nanado é, hoje vai não não é o meu carro não é não, mas é o dílio para afirmar, né não é porque eu acho que ele não tinha engolido bem aqui olha lá está puxando naquela puxadinha legal, olha lá olha lá afundou olha aí essa é bonita olha aí pessoal que tilápia bonita meu amigo está rindo mas é porque não é fácil para puxar ela olha aí essa é uma bruta, né essa daqui valeu a puxada, galera vou mostrar para vocês essa vai para o lago por que ela vai para o lago, pessoal? ah, uma tilápia grande mas se vocês veem ela tem uma cabeça bem grande mas ela está um pouco meia magra é muita chuva aí nos rios elas não estão podendo se alimentar bem então nós vamos botar lá no nosso lago e lá ela vamos dar uma raçãozinha para ela uns tempos aí e ela vai ficar na sabia? eu não sei mas é bonita ó é igual aqui, ó ali, ó ali, ó dando aquela beliscadinha legal só esperar a carreira, hein e levar para o balde e para o lago, né é para o balde e para o lago depois, né eu acredito que essa aqui já está até engatada olha lá eu acredito que essa daqui está até engatada eu vou esperar para para ela fazer a carreira para puxar não, já está engatada só vou esperar fazer aquela carreirinha bonita, né mas essa daqui já está engatada, pessoal vamos ver o que vai vir se é uma tilápia, um jundiá, né mas vamos ver está carregando, olha coisa linda e foi e foi, ó ó é uma tilápia, pessoal não é daquelas bruta mas é uma tilápia olha aí, ó que nem eu disse para vocês elas estão um pouco meia magra ó então a gente tem que levar elas lá para o lago para engordar para depois passar para depois passar na farinha, né olha aí mas olha ali, ela não está meia magra olha bem aí então ela vai para o nosso lago para engordar, pessoal e depois nós passamos ela na farinha e já é é joga ração de de coelho olha lá pessoal, esse aqui é um bruto também mas esse aqui é um bruto de um cara olha aí testudo bonito, né não tem uma palícia não quase noite, pessoal agora acabou tudo mas olha aqui meu companheiro está dizendo que acabou tudo não, não acabou nada olha aqui está uma paradinha olha, ele tem até um cupim nossa na boquinha da noite, galera mais um mais um para o lago, galera mais um esse aqui não precisa engordar esse aqui só vai para ficar para bonito, né olha aí pessoal chegando lá da pescaria chegamos chegamos da pescaria, pessoal vou estar fazendo a soltura aí de duas tilápia bonita que a gente pegou olha aí opa opa olha aí tilápia bonita vou estar soltando ela aqui no nosso lago foi primeira foi vamos soltar a outra que é um pouquinho menor mas é bonita também olha aí estou soltando a outra aqui e é isso aí, pessoal essa pescaria de hoje foi show de bola mais duas que soltando o nosso lago aí e até o nosso próximo vídeo aí, galera acompanha o JBR um abraço e aí